Na cidade de Laginha, a Polícia Militar apreendeu 378 pacotes de encomendas que não foram entregues a moradores da cidade. De acordo com informações recebidas por populares, as diligências da polícia levaram à localização das encomendas que tinham sido compradas em uma loja virtual. Apesar do sistema da transportadora marcar as mercadorias como entregues, a polícia conseguiu identificar a irregularidade e apreender a mercadoria. Tudo foi entregue na Delegacia de Polícia Civil para investigação e apuração. Dois homens foram levados ao quartel da PM para esclarecimentos e afirmaram ser os donos ou responsáveis por armazenar as encomendas em uma garagem. Um deles afirmou ter recebido as encomendas de uma transportadora, mas não teria conseguido realizar as entregas por causa de um problema na motocicleta dele.